Gabriela! Eu confesso com ele, eu sou casado sim, mas a minha mulher é louca, ela vive internada em um hospício, mas as minhas intenções para a sua filha Malvinas são as melhores. Melhor, como se não pode casar mais ela, Gabriela! Não é o meu amigo, eu penso que todo homem merece uma segunda oportunidade. No estrangeiro existe o divórcio, mas aqui não. Então eu prometo tratar a sua filha Malvinas como se fosse a minha esposa. Diante de mim... ... ... ...